Seguinte de fim, eu vou lá sem enrolação, tá ligado? Eu vou assim mesmo, eu vou começar o vídeo, eu sou o Café Seagame Enfim, sem brincar agora Eu tava indo aqui e bora pegar os olhinhos logo, né? Porque eu quero muito conseguir pegar os 400 mil Não é escrito, tá galera? Não é escrito Bem, eu queria, mas não É de dinheiro, eu tô com 200 mil no instante E eu choquei um ovo que ainda tá chocando, caraca, mano 5 horas pro bicho chocar, é É o tempo de eu dormir, acordar no outro dia e gravar mais um vídeo Mas eu não vou gravar amanhã porque, sei lá, não sei E eu vou pegar um ovo aqui, que é Choque mais Terra E eu quero ver no que isso vai dar, né? Ah, mas eu não tenho sozinha Eu consegui deixar aquele meu dragão de luta lá Bem, mas bem Mas bem Forte, olha isso, olha a força do miserável Nossa, eu me chamo, meu dragão de miserável Coitado Mano, ele tem 4 mil de vida 790 Basicamente 800, né? Ah, ele não tem nenhuma estrela E ele é classe R É um dragão do Kacemba E olha o nível de fogo do garoto De soco E chute de De judô Mano, chute de judô Achei que ia ser o mais fraquinho Mas não, mais forte Enfim Resumindo Tem um dragão muito forte Vamos ver aqui o ovo que eu vou pegar Oh, caramba Deixa eu pegar o ovo, caramba Pera aí A incubadora está cheia Choque os ovos atuais primeiro Dança também Vou chocar Quanto que é Acerto Nossa, vai comer meus diamantes tudinho Vai comer meus diamantes tudinho Pera aí, rapidão Deixa eu vir aqui, rapidão Entra aqui Nossa Os caras avançaram, hein? Eita, fi Resumindo Sou o primeiro da corrida Ainda com o Dragão mais forte Com tudo mais forte E eu estou conseguindo as coisas rápidas Mas esse cara ainda está encalhado aqui, ó Tá vendo? E quando eu conseguir, resumindo Esse meu dragão aqui Que eu estou chocando Que vai demorar 5 horas E pegar esse ovo aqui No caso agora Eu vou conseguir andar mais alguns andares E conseguir o primeiro lugar Garantido, entendeu? Então eu vou agora conseguir o dragão Colocar Deu um choque mesmo Que já entra aí Ele é classe o quê? Classe C, né? É Muito bonitinho Ok Agora eu já vou ganhar uma conquista Que no caso Era pra fazer eu andar Obtenha Procriado Dragão Dragões Tá bom Tá bom Tá bom É agora Pronto Consegui É um dragão Nossa, não Eu sou muito mito Dragão estrela Bitch, get out of the way Get out of the way Bitch, get out of the way Eita, pega Cliquei aqui Tá um negócio Com cliqueira Ok, beleza Tá vendo que eu andei ali um pouquinho? Vocês viram Deu pra ver Tá bom Agora eu ganhei uma conquista Aqui Ganhei alguns mil Tem 4 mil Pra crescer o dragãozinho O dragãozinho E agora eu vou vir aqui E você vai ver que eu andei mais Tá vendo? Então eu tenho que ir cumprindo Essas conquistas Aqui, ó Obtenha nas batalhas Lutar Tá O próximo objetivo é Obtenha chocador Obtenha chocado ovos Tá Esse daí eu vou conseguir amanhã Que no caso vai ser o ovo Que eu tô chocando agora Entendeu? Então vamos lutar aqui Tá Eu posso lutar contra esse dragão aqui Que ele é metal Choque E a classe dele é C Tá Eu posso escolher um dragão Pra lutar com ele Qual dragão que eu escolho? Escolho esse mesmo Exatamente Eu vou escolher ele Por quê? Porque eu quero inaugurar Eu quero mostrar a força dele E também se eu não for com ele Eu levo um cacete, né? Então Bora pensar, né, amigo? Vai Uá Sintam o poder Quase foi hitkill Se liguem, né, mano? O cara quase dá dano em mim Mano Vou matar com um soco Normal, velho Vai sentir o drama Mil, mano Eu sou mito Próximo O outro é só daqui É cinco segundos Então dane-se, mano Vou conseguir essa conquista Agora Lute Pode vir de novo, fi Vai Tu consegue Eu queria inaugurar o de choque Também Mas se eu for com o de choque Nesse daqui Eu vou levar um cacete Então eu não quero Quase hitkill de novo Pra humilhar eu faço o quê? Hitkill Não é Não, não É hitkill não Eu tenho um pouquinho Já andei de nível Viu aí? Vou ganhar Vou ganhar Vou ganhar Eu vou ganhar Eu sou mais forte Eu sou o pica das galáxias Isso Tá uma merda Pica das galáxias Bosta é essa que eu inventei Eu não presto Olha Ouro Resumindo Eu vou começar logo A fortalecer o nosso dragão Nuvem nublada Então vamos encher ele de comida Ele é a mesma coisa do outro dragão Não muda nada Nossa, mudou um pouquinho Ele é mais Caraca Ele já chegou Vamos ver Ele não é tão forte Só pra obter mesmo o dragão Tá aí o dragão Nuvem nublada O dragão Tempestade Ah, e mais uma coisa legal Que eu tô querendo fazer É botando o dragão aqui Pra poder Pra fazer o que, mano? Eu tô querendo Construir essa torre Que ela vai aumentar O meu nível de dinheiro Mas o que que acontece? Eu tenho que construir A coroa E pra isso Eu tenho que colocar dragões Que tipo de dragão É bom pra isso? É fênix Esse dragão de terra Esse dragão Que eu não vou citar o nome Porque ele é muito chato De falar Mas eu, né? E Eu vou colocar também Esse novo dragão aqui Não, o novo dragão Dá mais dano? Dá Mesma coisa Não muda nada, né? Também não vou enviar ele, não Vou enviar o dragão Vai, né? Depois de que ele estri essa Eu vou ter mais uma Pra, né? No caso Entra? Ih? Ih? Você me entende? Então vamos pra batalha Logo aqui, né? Sem muita enrolação Porque eu sei que vocês Querem muita batalha Nossa, eu tava muito ferrado Agora se eu não tivesse Um dragão desse, viu? Olha lá Cês tão vendo aí? Não? Deixa eu mostrar aqui, ó Cagado eu, viu? Muito cagado O bomba saural ali Tá dizendo que sim Só bora Só bora Ok Eu vou levar um dano Que eu não tô acostumada a levar, né, mano? Por quê? Porque eu só jogo dragão Forte Mas vai ser hit kill? Vai ser hit kill Agora morre porque você vai morrer Eu sei disso Porque um dragão cocô É um dragão cocô E ele quase que não te mata Ele é um cocô mesmo Um dragão bosta E aí, cara? Pronto, morrer? Então morrer Pior que ele é vários tipos Ele levou hit kill Sai Só pra sair mesmo Isso Que dragão bonito, né? Pena que tem que morrer, né? É, uma pena Quê? Ai, miserento Tô pra levar planta mesmo Hora de me atacar, miséria Vai morrer no soco Vem Pá Era pra levar um soco logo Que eu tira quase o agapeta dele todo Batalhamos E estamos quase zerando a saga Copa Origem Hã? Nossa, Copa Origem De onde eu tirei isso? Copa Origami, caramba E ganhando o dragão Place R Planta e Terra Que eu costumo deixar eles level forte Porque são muito fortes Esse tipo de dragões, entendeu? É, não Tá bom Galera, agora Pra acabar o vídeo Eu vou colocar aqui minhas, né? Maçãzinhas Para chocar Aqui, né? Chocar Maçã choca É, over Tá certo, né? Como vocês podem ver Eu tenho uma farmer aqui já, né? Basicamente E mais uma farmer aqui embaixo Porque esse aqui Me dá maçã De mil logo Não de mil Mas de novecentos É quase mil Então garante, né? Beleza Deixa eu ver aqui a Copa, né? Tá, galera Vocês podem ver que falta Três pontos Para chegar ali Na segunda volta No caso Quando eu tinha esse jogo Esse evento Eu acho que não acontecia, né? Mas como está acontecendo agora E eu estou ganhando Eu estou muito feliz nisso Então se você apoia Esse vídeo aqui Já vai logo deixando seu like Beleza? Porque dá muito trabalho de fazer Só aquela parte de iniciozinho Lá Que você viu aquela gracinha E eu que planejei, tá? Aquilo não foi feito E fica assim Do nada Tá, aquilo foi feito quase do nada Mas eu planejei ali Uma coisinha, né? Tá ligado? Enfim Se você gosta Dá seu like Ó o cabelo de saadinha Na tela Tá mesmo Será? Sei lá, mano Eu vou colocar o cabelo de saadinha Onde? Não tem encanto Na cabeça desse dragão aqui, ó Até a próxima Dê like Like é muito importante Se inscreva para a meta De 50 inscritos Chegar o quanto antes Lembrando que eu perdi meu canal E estou tentando Reconstruir ele Nesse daqui Então até a próxima Fiquem bem E aí E aí